Oi pessoal, tudo bem? Sou o Rafael, sou quiropraxista aqui da Clona Ajustada, eu atendo na unidade do Brooklyn. Eu vim falar um pouquinho com vocês de algumas dúvidas que algumas pessoas trouxeram nas redes pra gente sobre o que é espondiloristese. Esse nome tão estranho e quando a gente avalia os exames de imagem dos pacientes é uma coisa até que comum que a gente encontra. A gente vê que são dois ossos e entre um osso e o outro temos um disco. Esse disco é feito de cartilagem. Pode ser por diversos motivos, ou uma fratura do pilar articular, ou algum tipo de lesão, trauma. A vértebra, ela escorrega pra frente sobre a vértebra inferior. Isso a gente chama de listese. O que é uma listese? É o escorregamento dessa vértebra. Imaginamente que ela escorrega pra frente, a gente tem quatro graus de lesão. Então a gente divide a vértebra em quatro partes. Um, dois, três, quatro. Se ela escorregou até metade, a gente pega metade grau dois. Passou da metade, grau três. Então dentro da avaliação da imagem a gente consegue entender qual é o grau dessa lesão. Então uma listese é simplesmente quando uma vértebra desliza sobre o corpo da vértebra de baixo. Tudo bem? Qualquer dúvida que você tiver sobre coluna, qualquer dúvida sobre anatomia, sobre quiroprexia, pode deixar aqui embaixo nos comentários. Aqui embaixo também tem um link pra entrar em contato com a gente e agendar uma avaliação. Na nossa avaliação a gente pede um exame de imagem, onde a gente consegue entender como é que tá a condição da sua coluna. Se de repente tiver alguma listese, a gente descobre. Vejo vocês no próximo vídeo. E aí E aí Obrigado.